E não encher o pesadão É o jeito que nós vive a vida Chove dinheiro e chove menina Classe alto padrão Chuva de chandão Comemoro mais uma conquista Casa nova e carro na pista No carro nada não Baby vai querer Tocar com os perigos Que exale a humildade e fama Não vive, não dorma e conta um tour Comigo quer viver, vai te esperar um pouco A reboada sempre contata E traz a muleta pra desse gostoso Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Conhece meu tour Por isso que todo dia vai querer sentar Ela faz twerk por cima do pai Rebole com trai Sem me pede mais Mais uma bala no seu colo Ela faz twerk por cima do pai Rebole com trai Na festa de vagabundo No estilo american pai 400ml colocou no silicone 700ml é o copo de Johnny Walker Morde a maçã e tira a foto no iPhone E o fruto proibido vem em formato de cone Eu vou ficar desquebrado Bebendo aquela gelada Na realidade voada Na bunda delas tá a marca da minha parte Ela chacoalha, 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 chacoalha e chacoalha Morde a maçã e chacoalha e chacoalha Várias meninas safadas pulando peladas dentro da piscina Juro que não me recordo, eu virei a cachaça e dormi com umas gringas A festa mais comentada geral perguntando se vai ter mais vez Despedida de solteira e elas querem Mas... Chuga de chum Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar Chuga de chum Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar Comemoro mais uma conquista Casa nova e carro na pista Não quero nada Baby vai querer Que essa humildade informa no vivido Não vai encontrar um tom Comigo quer viver Vai te esperar um pouco A recuada sempre contrata e traz a mulata pra desigosto Chuga de chum Trouxe pra você bebida que vai chapar Tchau